Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Um acidente na BR-116 em Pelotas deixou quatro pessoas mortas, entre elas um bebê de nove meses. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cinco caminhões e um automóvel se envolveram na colisão. O trânsito teve de ser desviado para o acostamento e há congestionamento na região. Dois dos caminhões são de transporte de produtos perigosos, um carregado com GLP e outro com óleo diesel. Não há ocorrência de vazamento. As vítimas do acidente foram encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro de Pelotas. As quatro vítimas fatais até o fechamento dessa edição não tiveram a identidade confirmada.